Chegou a tua maga bonita La 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 la... La 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 la... La 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 la... La la la... Chegou a tua maga bonita Quanta alegria Essa turminha é mesmo legal Chegou a tua maga bonita Que maravilha Minha fantasia me torna real La 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 la... 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 La 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 la... La 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 la... Chegou a tua maga bonita Quanta alegria Essa turminha é mesmo legal Chegou a tua maga bonita Que maravilha Minha fantasia me torna real La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 O que é isso? 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 O que é isso?